Eu vou direto com o Branquinho que tem as informações. Branquinho, olha, eu não gosto de falar isso não, pra não parecer que está sendo disseminado esse negócio, mas está acontecendo muito. Justamente, a operação deflagrada pela Polícia Federal em Jatai, região sudoeste do estado de Goiás, foi batizada de Operação Sicário. Sicário o que é, Silvio? Em países latinos, aqui da América do Sul, de língua espanhola, é uma gíria pra chamar assassino. Um sicário é um assassino. Seria o tipo de assassino que aqui no Brasil, na nossa gíria, a gente chama de pistoleiro. E aí essa operação, ela foi desenvolvida lá em Jatai e cumpriu três mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva. Quem que foi preso preventivamente? Um estudante universitário, de uma universidade lá de Jatai. A universidade teria ficado sabendo que esse homem estava planejando atos terroristas ali, cometer atos terroristas contra pessoas, contra outros alunos, funcionários da instituição. E aí levou o caso pra Polícia Federal, porque é crime de terrorismo. E a Polícia Federal está desenvolvendo a investigação. O que que acontece, Silvio? Nesse tipo de caso, o que se pune na maior parte dos crimes é o crime em si, é o resultado dele. Quando alguém mata alguém, é punido porque matou, e não porque planejou matar. Ou quando alguém vai roubar, ele é punido porque roubou. Só se ele planejou, isso não gera punição. Já nesse crime, o ato preparatório pro crime de terrorismo, isso é punível. Isso aí, pra quem tá pensando em fazer isso aí, dá pelo menos, no mínimo, cerca de oito anos de cadeia. Inclusive, a gente tem uma explicação do delegado que investiga o caso. O Polícia Federal cumpriu hoje três mandados de busca e apreensão, e um de prisão temporária, no âmbito da Operação Sicário. Trata-se de uma investigação que teve início com a comunicação da própria Universidade Federal, de Jatai, de que um aluno planejava um ataque terrorista. Os levantamentos iniciais revelaram que procedia o temor aí da comunidade universitária. Foi necessário uma ação célebre, rápida e efetiva por parte da Polícia Federal, que logrou êxito em prender esse indivíduo, cessando os atos preparatórios que nós estávamos investigando. E prosseguiremos das investigações, a fim de esclarecer outros envolvidos e outros elementos aí que ratifiquem a hipótese criminal que é trabalhada e dar prosseguimento para a perseguição penal.